A concorrência é grande e para conquistar o cliente vale até aproveitar a entrevista para tentar garantir mais uma venda. Roupa peruana, tecido peruano, camisa da Abu Belri, equivalente a 80 reais, nós estamos fazendo de 65 para ganhar a venda. Temos esse modelo aqui a partir de 20 aqui na loja Zestila, aqui no Taconomia, Rua Grande, aquela qualidade e promoção. E tem de tudo, de acessórios para celular, jogos e roupas. Para quem vem ao centro de São Luís, o comércio informal virou uma alternativa faz tempo. São mais de 2 mil vendedores cadastrados, mas nem tudo anda tão bem assim. Dona Maria trabalha no ramo há mais de 30 anos. Diz que as vendas já foram melhores. A venda está ruim, ruim, ruim. A gente vem bem porque o serviço da gente é esse, aí tem que vir, né? Mas, aventurar, mas que não está prestando, está não. Eu espero que melhore, né? Mas, pelo que eu estou vendo, que já estava bem em cima, o Natal está bem aí. E a venda está desse jeito. Mas, como manda a tradição, é preciso esperar quem deixou para a última hora. E é nisso que a maioria está apostando. A expectativa é que seja melhor, que aumente as vendas, porque esse é o período favorável para os comércios. Seja melhor para a gente, né? A expectativa da gente é essa. E o movimento aumente. E aos poucos, os clientes vão chegando. Dona Rosilda já garantiu os presentes. E o que mais vale para ela é economizar. Deixamos tudo ali para trás já comprado. Vamos só agora resgatar e levar. Ficaçando a economia, porque as coisas estão muito caras. Ficaçando a economia, porque as coisas estão muito caras. Obrigado.